Olá, hoje vamos conhecer a Ação Social de Barreiros, que funciona em São José, na Grande Florianópolis. O objetivo principal é cuidar, educar e preparar para a vida. O programa Ponto Org está começando! A Ação Social tem como principal interesse o desenvolvimento da comunidade e a promoção de atividades para ajudar a formar cidadãos. Nos primeiros 10 anos de fundação, foram iniciadas as atividades da creche, uma das primeiras em Barreiros, a fim de atender crianças em vulnerabilidade social da comunidade e da periferia. A Ação Social de Barreiros iniciou na década de 60, tem muita história, muitas realizações. A Aline é assistente social, vai contar para a gente um pouquinho dessa história que tanto orgulha vocês, né? A Ação Social de Barreiros foi fundada em 1961 pelo padre Justino Cortegens. Ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. A sua diretoria é toda voluntária e atualmente a gente tem como presidente o pároco Sedemir Valmor de Mello. E ela atua no âmbito assistencial e educacional. Aqui no serviço de convivência, onde nós estamos, é uma das ações realizadas. Mas existem várias outras espalhadas por várias localidades também, né? Quais são as principais? Além do serviço de convivência, a gente também tem o Centro de Educação Infantil Anjo da Guarda, que ele fica localizado na comunidade do Pedregal. Em anexo tem o serviço de convivência. A gente também tem o CI Nossa Senhora de Lourdes, que fica em Barreiros, no bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Em anexo a ele, a gente tem o grupo de enxoval, que ele é todo formado por voluntárias. Essas voluntárias, elas confeccionam roupas, kit, para as mães carentes da comunidade. Em anexo também, tem o CI Nossa Senhora de Lourdes, tem o enxoval e também tem o brechó. O brechó, ele é uma fonte de recurso que entra para auxiliar as creches. Aí nós também possuímos quatro grupos de idosos, que é o grupo Maria da Glória, que ele fica localizado na comunidade do Solemar. O grupo São Cristóvão, que fica localizado no Bela Vista. O grupo Girassol, que fica em anexo à paróquia Sagrados Corações, ali em Barreiros. E também possuímos o grupo Raio de Luz, que ele fica na comunidade do Pedregal, aqui próximo a gente. Que bacana! Então, é um serviço bem integrado e bem completo, que acaba atingindo vários segmentos que precisam, né? Sim, é. É um trabalho bem importante, feito pelo nosso presidente, que é o Padre Sedemir, né? Que ele deu continuidade ao nosso pargo que fundou a ação social. Falando especificamente aqui do serviço de convivência, eu sei que as oficinas fazem sucesso, né? Que a garotada adora participar. O que a gente pode destacar das oficinas? Então, a gente tem como oficinas no serviço de convivência. Cada dia é uma oficina diferente. O nosso serviço de convivência, ele é um serviço contraturno escolar. Quem instura de manhã vem à tarde, quem instura tarde vem de manhã. Eles têm o cafezinho quando eles chegam e daí, após, já inicia as oficinas, as atividades. Cada dia a gente tem uma oficina diferente. A gente tem Muay Thai, dança, informática, mídias digitais. A gente tem um projeto que é capacita jovens, que daí são somente para os maiores de 14 anos. Nós também temos música e educação física também. Nós também temos a equipe do serviço de convivência. Sou eu, que sou assistente social. Nós temos a diretora, que ela é a diretora geral, a Cíntia Patrícia Torres. E temos o educador social, que é o Alexander, que vocês vão ver nos próximos vídeos. Nós acompanhamos na prática algumas oficinas e vamos mostrar agora para vocês. Vamos ver? Vamos lá. As oficinas promovem atividades recreativas e esportivas como ferramenta social para estimular a saúde e reforçar valores importantes. Aqui no serviço de convivência, fora as oficinas, eu acompanho elas todos os dias, de segunda a sexta-feira. E ao contraturno de algumas oficinas, pela quantidade de alunos e talvez também a diferença de face etária, que a gente atende de 7 até 17 anos, daí eu faço com eles as atividades recreativas e esportivas, tanto para o lado de lazer quanto o desenvolvimento, não na questão esportiva em si, mas o esporte como uma ferramenta social para promover nelas a educação, o respeito, o trabalho em equipe. Eu levo muito como esporte uma ferramenta social, esporte social, não na questão competitiva, realmente. Sim, tem pessoas que se destacam, tem alunos que se destacam, mas eu não vejo que daí é o local correto para ser um atleta de alto nível, digamos assim. Mas sim, ele participar, ele entender e estar se movimentando a partir de algo que ele goste. Então, o esporte para ele não tem que ser algo competitivo, tem que ser algo prazeroso em primeiro lugar no meu pensamento. As aulas de boxe também fazem sucesso. A partir do esporte, são desenvolvidas várias capacidades e valores para os alunos que estão em fase de formação de caráter e comportamento. Como eu estou aqui há 5 anos já, a gente vai passando por várias fases. Cada ano que chega, o pessoal chega diferente. Eu chego, a pessoa vai, eles me veem na rua, que até que eu moro na comunidade, eles me veem na rua, quando é que vai começar o projeto e tal, vai ter aula de Muay Thai. A mudança que eu vejo neles é muito grande, porque chega uma criança sem coordenação motora, sem saber pular uma corda. Aí, as aulas a gente vai e trabalha muito isso, o desenvolvimento dela. Não é só porrada, só chute e tal. A gente trabalha também a questão de coordenação motora, condicionamento físico também. Muitas das crianças aqui chegam, fazem 10 pulos de chinelo e já estão... A questão da respiração também a gente ajuda bastante. A gente trabalha bastante, inclusive nos treinos, essa parte de respeito com o colega, respeito com os pais, as escolas também. Que a luta não é só tu chegar e vai querer ficar brigando na rua. Não, a luta é uma autodefesa. Eu sempre falo isso para eles, não estar brigando na escola, não estar brigando na rua, porque a gente cobra aqui e daí, né? Cobra, tipo, num treino, uma conversa. E também vejo muito a mudança deles em questão de querer participar do projeto, né? Um colega chama outro e vão assim, vão chamando e quando tu vê, a família está gigante. São dois períodos, matutino e vespertino. O período matutino é das 8 às 11. E aí a gente vem, faz um alongamento, eles vão para o café, a gente desce, puxa um treininho e libera uns minutinhos na quadra também, né? Porque a gente fica com eles 3 horas, 3 horas de treino é punk, né? Daí tem que ir dando uma mudada. Todo mundo gosta, é quase uma das melhores aulas. E também o professor é bom, é melhor que... Mas o professor que eu já lutei, ele foi o melhor. Nós aprendemos a dar chute, soco, cotovelada, ajoelhada, o step, alonga bem. Ganha força. É legal, a gente chega aqui 2 horas e faz a oficina que tem. Toda segunda, sexta tem uma oficina diferente. Eu faço dança, maitai, daí jiu-jitsu e canto. Eu gosto de ir aqui, porque aqui me ajuda a deixar eu mais melhor. Aqui também é desenvolvido o projeto Capacita Jovens, que prepara meninos e meninas da comunidade para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo. Tem como objetivo preparar os jovens aqui da comunidade para o mercado de trabalho e também para o empreendedorismo. A gente faz um trabalho muito bacana, sendo que esse último mês que passou, mês de outubro, a gente trabalhou com empreendedorismo. Então, cada um deles... Eu apresentei o modelo de negócios, cada um deles abriu a sua empresa, focou no segmento de cliente que vai trabalhar. E neste momento a gente está trabalhando a identidade visual da empresa, que é o quê? A logo, as cores que eu vou usar. Então, hoje aqui nós temos, da faixa etária de 13 a 17 anos, em média 15 empreendedores com seu modelo de negócios pronto. Eu aprendi a usar o aplicativo Canva, a abrir uma empresa e fazer o currículo. A aula de dança também tem bastante procura. Além de mais consciência corporal, elas aprendem as coreografias da moda. Eu gosto bastante do projeto. Eu simplesmente vim aqui para fazer as oficinas. O projeto é bem legal. O segundo é informática, o terceiro é dança, a quarta é a aula da Jeane. E para os mais de 13 anos são a aula de terapia. E quinta é a aula de canto e sexta é maitai. Eu me sinto muito feliz dançando. E aí nós aprendi diversas danças, sabe? Nós aí, tipo, no shopping, dançar lá, ensaiar. Ali tem a quadra para nós brincar de vôlei, de tipo de futebol, de queimada. Tem as oficinas, né? As outras oficinas. As oficinas que eu mais gosto é maitai. Aí eu gosto bastante porque aqui nós aprende a como mexer o nosso corpo, como nós conhecemos mais o nosso corpo, querendo ou não, dançando. Então, eu acho que é bem legal. Nas aulas de informática, há oportunidades para grandes aprendizados. Algumas crianças não têm computador em casa e aqui começam a se interessar pela tecnologia. É muito legal. A gente aprende muitas coisas que a gente nunca tinha aprendido ainda. Foi uma coisa bem legal para mim. É por causa do que ano passado eu fazia, até hoje eu faço e eu gosto. É bem legal. A gente aprende muitas coisas novas. Eu acho que o projeto não só me ajuda, como ajuda as pessoas aqui da comunidade também. E vai ser muito importante, né? Porque tem crianças que vão ficar na rua e é muito perigoso, né? Então, aqui vai ajudar bastante. Eu acho bem legal e minha aula favorita é a da Jânia. Que a gente aprende coisas sobre museu, sobre coisas antigas, sobre ovo de dinossauro, coisas de museus. Ingrid frequenta várias oficinas aqui na Ação Social e já sonha com um futuro melhor. É, tipo, eu não tenho computador em casa e venho para cá é uma oportunidade para eu mexer, porque quando eu tiver o meu, aí eu já, pelo menos, eu já sei um pouco. Eu já estou no projeto faz bastante tempo, né? Faz muito tempo que eu estou aqui. E eu venho também porque eu gosto muito, ao longo do tempo, né? Venho tendo várias melhorias. Antes tinha poucas oficinas, agora tem bastante oficinas. E eu gosto de vir. É legal. E eu aprendo bastante. Nossa, muito legal. A participação deles é sucesso, né? Como é que eles são selecionados? Como é que essas crianças, os jovens, são selecionados para participarem do projeto? Então, para conseguir a vaga aqui no serviço de convivência, a gente tem a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Também temos parceria com o CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Ministério Público. As crianças, elas vêm desses quatro métodos. Ou elas vêm pelo Ministério Público, ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo CREAS, ou pelo CREAS. Aí, o responsável, ele vai até o CRAS, é encaminhado até a Ação Social de Barreiros. E daí, mediante a ficha do encaminhamento, a criança passa a frequentar o serviço de convivência. Porém, faz uns quatro anos que se tornou obrigatório ter o número do NIS, que é o número do Cadastro Único. Então, qualquer criança, para estar aqui participando do serviço de convivência, ela tem que ter o número do NIS, que é o Cadastro Único. E o encaminhamento do CRAS. Aline, vocês também participam de editais, o que é muito importante para a ação, para fomentar as atividades de vocês? Isso. A gente escreve projetos, eu e uma equipe elaboramos os projetos. Eles se dão a partir de editais, como por exemplo, todo ano a gente escreve projeto para a Sétima Vara Federal, para a Federação Basquetebol, que é aquele da Trimania, a Arquidiocese, a gente faz projetos para o GECRIM. E números, até inclusive esse ano a gente também vai tentar para o Criança Esperança. Então, esses projetos que a gente escreve, eles são tanto para o serviço de convivência, quanto para o Centro de Educação Infantil, que é para conseguir bens materiais, como por exemplo, as crianças do Centro de Educação Infantil, eles almoçam aqui, né? Eles têm período, eles ficam um período integral com alimentação completa, balanceada pela nutricionista. Então, a gente conseguiu, com o projeto que a gente escreveu, a gente conseguiu o buffet, aquele de manter a comidinha quentinha, a gente conseguiu colchonetes, a quadra do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes, uma mini quadra, a gente conseguiu através de um projeto, ar-condicionado, televisão. A maioria dos nossos bens aqui é mediante os projetos que a gente é aprovado. Que bacana. Olha, muito obrigada. Adorei conhecer aqui o trabalho de vocês, espero que vocês tenham gostado. e a gente vai ficando por aqui. .org volta na próxima semana. Até lá! .